Fala, Render People! Como deixar o seu render 10 vezes mais realista Com poucos cliques? É isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo Você vai ver a diferença do antes para o depois Tadá! Bora para o vídeo? Vou te mostrar como a gente vai fazer isso agora Uou! Ai, 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 ai! Quantas vezes o seu render saiu E você olhou e pensou Cara, está faltando alguma coisa Olha, de repente Pode ser esses poucos cliques que eu vou te ensinar aqui E vão fazer toda a diferença no seu render, tá? A gente vai usar simplesmente a aba pós do Corona Para fazer essa transformação, beleza? Vamos lá! E para isso eu abri aqui uma cena interna Que inclusive está no meu Behance essa cena aqui E faz parte do meu treinamento completo também Onde eu fiz o render com tudo desligado Até vou ligar aqui, mas desligar e desligar não funcionava Porque eu não mexi em nada aqui ainda Então assim, ó Sem aqui na aba pós Tone Mapping, LUT, Bloom and Glare, Sharpen and Blurring, nada, tá? Só o The Noise que foi ativado aí Eu desliguei ele com Noise Level Limit em 5 E agora a gente vai trabalhar nisso Mas antes eu vou pedir para você se inscrever agora aqui no canal Clica aqui para não perder nada, nenhum tutorial, nenhuma dica Nada sobre o mercado de renderização, lançamentos imobiliários e 3D para arquitetura, beleza? Bora! Olha só, gente Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, ó Como é que foi feita essa cena, tá? Ela é um apartamento que tem esses dois ambientes aí Onde simplesmente tem esse vidro canelado aí, né? Separando a suíte, que é do lado de lá Com o Star, que está do lado de cá E a gente tem uma iluminação Golden Hour O que é Golden Hour? Olha, é aquele sol de final de tarde que entra pela janela lateral assim, ó E vem esquentando o ambiente Só que eu não estou tendo esse sentimento quando eu olho para isso aqui Apesar de ter utilizado um HDR Golden Hour Eu tenho um sol vindo lateral Tanto que olha só, o sol está entrando aqui pela janela Está batendo até aqui, ó E está vindo para cá, tá vendo? Ele está batendo, nem está pegando no chão Se o sol estivesse mais alto, estaria pegando aqui no sofá Mas está bem inclinado mesmo Está atravessando aqui o cômodo e chegando lá do outro lado Ai ai, mas eu não estou sentindo aquele clima de Golden Hour, aquele calor, né? Não estou sentindo isso nessa cena E é isso que a gente vai fazer agora, mexendo nessa aba pós São os poucos cliques que você vai ver que vão fazer toda a diferença nesse render Eu quero começar escolhendo um LUT O LUT Up Table Falar tudo junto fica mais fácil LUT Up Table são as pré-definições de pós-produção, de coloração, vamos dizer assim Brilhos e contrastes que existem já disponíveis no Corona Então se a gente vier aqui em LUT e simplesmente ativar Já ficou muito mais cara de Golden Hour, olha só Vou desligar e vou ligar Mas será que não tem algum LUT ai que de repente ficaria ainda melhor? Ainda mais quente? Ou mais compatível com Golden Hour? Eu vou colocar meu mousezinho aqui em cima do nome desse cara Que ele é o primeiro que está aqui na lista E vou descendo ele aqui Para a gente dar uma passada em vários deles para a gente poder... Gostei desse também Até a gente encontrar um ai que fique realmente golden Olha bonito isso aqui também, mais contraste, mais claro, não está tão quente, mas está bem bonito Isso aqui está demais Tem alguns que exageram, olha só esse negócio Está parecendo um Casa da Luz Vermelha Esse aqui está bem quente, mas eu acho que não combina muito Vamos passar... Esse aqui está legal Está legal, está bem Golden Hour Inclusive vou deixar ele aqui, só que ele está mais... Esse aqui está mais para o tom vermelho e esse está mais para o amarelo esverdeado Vamos ver se não tem mais um massa Aquele lá era o que? Kodachrome 64 Vamos ver até o final se a gente não tem mais algum Se não a gente volta para ele Eu gosto de passar todos eles assim para a gente ver Às vezes eu tenho os meus preferidos Mas aqui como a gente está fazendo na hora Eu quero mostrar para vocês como que a gente consegue escolher alguns deles Esse aqui também está bonito, mas não está Então vou voltar para aquele Kodachrome lá Está aqui, Kodachrome 64 Poxa Ander, mas está muito estourado, está muito colorido, realmente Mas aí a gente pode vir aqui na opacidade e não deixar em 1% 1% não, em 100% que no caso é 1% A gente poderia de repente botar metade, 0,5% Já ficou outra vida, então a gente liga Olha só como já mudou E agora que a gente já escolheu isso aí Vamos começar a dar uma ajustadinha no Tone Mapping aqui Eu vou ativar e eu acho que a imagem está muito escura Então a gente pode vir aqui na exposição E vamos aumentar aqui para 2, para 3 quem sabe Já ficou bem mais clara, talvez até está estourando Então a gente vai vir aqui no Highlight Compress e vamos aumentar Para tirar esses estouros aqui 2, 3, 4, 5, de repente estou gostando mais Talvez a exposição 3 está demais, vamos deixar 2,5, tá? 2,5 eu acho que está legal Vamos pensar aqui, como a gente deixou tudo mais quente por causa do LUT Talvez a gente tenha que dar uma esfriadinha um pouco Vamos tentar pegar aqui o White Balance e deixar 5,500 Quanto menor o número aqui, 3,500, ele vai esfriando, tá? E quanto maior, 8,500, ele vai deixando quente 6,500 é o padrão, só que como o LUT está esquentando Talvez a gente tenha que compensar aqui um pouco realmente 5,000 quem sabe, eu acho que está legal Porque a gente deu essa compensada, né? Talvez está faltando um pouquinho de contraste Vamos aumentar aqui o contraste para 2, 3, 4, demais, né? Estava 1, estava meio lavado, eu acho que 2 está legal Vamos lá, se a gente colocar aqui um pouco de vinheta, já ficou legal também 1,8, de repente não, 1, beleza? Eu acho que já está começando a ficar bem bonito isso aqui Talvez se a gente ativar o Bloom and Glare aqui, para a gente poder ter Esses estouros, esses highlights aqui, quem sabe a gente pode até aumentar o size aqui Deixa eu botar 5, 10 talvez, 20, o que acontece? Deixa eu ver se está mudando alguma coisa, tá? Size, 0, 20, 10, 20, eu gosto, está dando um estouro aqui, aqui e aqui E a intensidade, 5, demais, né? 1, 2, acho que 2 está bom Então a gente já trouxe isso aqui para cá, vamos ver o que mais que a gente poderia mexer aqui Sharpening Blurring, quem sabe? O Denoising O Denoising está em quanto? 0,8, eu acho que tem um pouco de ruído aqui Se a gente aumentasse isso para 1, dá uma limpada maior 0, vai voltar um monte de ruído, eu vou deixar 1 aqui, 0,8 como estava de repente Para a gente não perder tantos detalhes, não vou ativar o Sharpening aqui Porque, vamos tentar aqui só, 2, 3, ficar mais nítido, mas volta muito ruído Então vou deixar aqui desligado isso aqui mesmo Gente, vamos lá, vou desligar o LUT e o Tone Mapping Já mudou da água para o vinho, né gente? Então com esses poucos cliques A gente já tornou a imagem realmente um Golden Hour E ela já saltou aqui nos olhos, deixa eu ver se a gente não consegue aumentar um pouco mais Isso aqui de repente 3, 2,8, 2,7 de exposição, eu acho que está legal isso aqui Contraste talvez um pouquinho mais, estava em 1, de repente 3, 1, 2, 3 Que hora que eu estou achando que 1 ainda está melhor? 1,5 Bom, eu acho que a gente já conseguiu fazer bastante coisa É claro que depois a gente pode ainda, no Photoshop, dar ainda mais condições De melhorar uma imagem dessa, se você quer que eu faça também tratamentos no Photoshop Comenta aqui nesse vídeo, se além de mostrar esse tipo de pós-produção no Corona Você gostaria que eu fizesse no Photoshop Porque daí eu posso fazer um outro vídeo tutorial Alguma coisa mostrando como eu faço o tratamento final das imagens no Photoshop Mas agora o intuito é mostrar para você como é poderosa essa aba de pós-produção do Corona E o quanto já muda da água para o vinho, essa imagem Eu espero de verdade que você tenha gostado E se você gostou, deixa o like aqui nesse vídeo Já que você já se inscreveu, né? Se não se inscreveu, se inscreve aqui agora Comenta aqui se você quer que eu faça uma aula de pós-produção no Photoshop para você, tá? Aplica o que eu estou mostrando aqui nas suas imagens Que eu tenho certeza que você vai conseguir resultados incríveis com poucos cliques como esse Certamente ela vai ficar muito, muito, muito mais realista Valeu gente, até o próximo vídeo Dá-lhe render!